Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu tô com o meu pai! Olá galerinha, tudo bem com vocês? E hoje a gente vai jogar mais ódio, mais sim de Monsters! É isso aí! A Sofia vai liberar mais alguns monstros hoje. Vamos começar por esse daí, Sofia? A gente já vai agradecendo a... Vamos a Cheetos e Umi... Obrigado, Cheetos e Umi BR. É isso! Cheetos e Umi BR de novo, muito obrigado! E Miguel Sus da Sueira, tudo bem? Obrigado! Aqui! Isso, agora vamos liberar um novo monstrinho. Languissopa! Novo monstrinho na ilha da Sofia Mini Pink. Meu Deus, talvez um bicho estranho! É isso aí! Muita gente fala que ele é o monstro mais feio do MySingMonster. E aí, pessoal? Vocês concordam com isso? Ele é realmente feio ou ele tem uma beleza diferente? Deus me defenderai! Nunca no Brasil! Aqui, ó. Vamos dar um close no monstrinho? Não! Vamos lá, Sofia. Já deixa ele grande pra gente ver... Pra gente ver como ele realmente é, vai. Já no nível 10! Ah, ele tem uns cubos, como se fosse um negócio de brincadeira, né? Ó, dentro da barriguinha dele. Que legal! Isso daí eu já não sabia. E aí, realmente, ele é feio ou ele é bonitinho? Ai, que nojo! Qual é, cara? É bem feio, né? Bem feio? É, ele é bem estranho, não é, Sofia? Aham. Ó, tem um brinde. 10 diamantes! 10 diamantes, muito bem! Meu Deus! Agora, vamos aproveitar, ó. Aqui tá vago. Vamos em outra ilha. Isso aí! Pronto! E agora, pessoal, a gente tem dois desse daqui, ó. Um aqui e outro aqui. Vamos mandar esse daí pra aquela ilha, Sofia? Ilha Mítica. Prontinho! E agora, pessoal, então a gente tem esse monstro. Então, aí, aqui, ó, na coleção de monstros, então, a gente acabou de conseguir esse de cima, né? Aham. Sopa. Música Sopa. Agora, a gente pegou esse daí, colocou, que a gente vai liberar logo. E, com ele, a gente consegue fazer esse último monstro aqui, da Clássicos Normais. Depois só vai faltar os raros, não é, Sofia? Sim! Vamos lá? Agora, vamos na próxima ilha. Bora! Pessoal, comenta dos monstros que a gente colocou aí hoje, qual é o mais bonito, não é, Sofia? E já se inscreva no canal, já vai deixando o seu like! Mega like! Super like! Prontinho! Prontinho! Vamos lá, já recolhe, Sofia. A gente já vai agradecer. Primeiro, eu vou recolher, né? Vamos agradecer. Obrigado, Davizinho, por ter acendido a tocha da Sofia. Obrigado, Neo Player, por ter acendido a tocha da Sofia. Muito obrigado! Um beijo no coração. E a gente já vai liberar esse, né? Não é, menino. Pilho... 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 Seja bem-vindo à ilha da Sofia! Agora, na classe comum, temos todos. Só falta agora aquele sazonal e o raro. Parabéns, Sofia! Parabéns a todos que assistem o nosso canal. O canal da Sofia, né? É o que está participando também, o canal da Sofia. Vai deixar ele em que nível, Sofia? 10! Vamos lá! Esse monstro, ele não parece ser um monstro, né? Ele parece uma decoração. Costa! Mas quem gosta dele, comenta aí embaixo! Eu gosto mais dessa. Essa daqui é muito delicada, detalhada, bem colorida. E a Sofia ainda ganhou um brinde. 3 diamantes! Agora vamos para a próxima ilha! A gente não viu o barulho dele. Ah, não vimos o barulho dele? Desculpa aí, pessoal. Tá. A gente não viu o barulho dele. Ilha! Ilha do Subcachoblin! O Subcachoblin! E agora nós vamos despertar um monstrinho que eu sempre quis. Que eu estava louco para conseguir, mas ele é muito difícil, pessoal. Pelo menos para mim. Já recolhe tudo que dá para recolher, Sofia. A Sofia ganhou o D-Dite! É isso aí. Conseguimos 3 diamantes. E o monstinho é esse daí, ó. Vamos lá, desperta ele. Seja bem-vindo à ilha da Sofia! BINI PINKI! Tchau, tchau.